Por favor, cuidado, vai aparecer uma tora exatamente embaixo do seu Eita, apareceu E aí, amizades, beleza? Eu sou Jebiji e estou aqui em mais uma parte de Mega Man Battle Network 1º, né? Vamos lá, a gente tem que derrotar o NAVI aí, WWW, e pegar o B com o Dica do Mega Man, Porque na verdade não tem energia, né? Então tem uma bateria interna aí, enfim, termina dizendo que eu vou me ferrar se eu não, enfim, terminar logo É, a galera que está presa lá embaixo, no restaurante vai morrer, né? Se a gente não quiser nada, porque é assim, é cruel, mas tá bom Vamos embora, Mega Man! Eu não quero que você seja deletado, porque senão não tem mais o que fazer Uou, o que é isso? Mega Man? Eles protegeram com alguma coisa realmente pesada Você pode atravessar? Sem problema, me dê um segundo, peraí É, tem pra que esse negócio? O cara conseguiu, né? O cara conseguiu, não tem propósito pra ficar conversinha, né? Mega Man, você está bem? Estou bem? Aí tem um display ali da bateria, o quanto ele ainda está mostrando, né? Pra gente E quando ela estiver baixa, aí eu não vou poder me curar em bateria não, hein? Acho que quando ela acabar, sei lá Então, vamos pegar ele logo antes que a bateria acabe Beleza, a ideia da bateria é essa, eu nunca testei, na verdade Eu sou uma pessoa muito danadinha, então eu peguei um mapa aqui Porque essa parte aqui é muito cruel Ó, tem coisas invisíveis aqui Então no mapa mostra os pedaços Aqui eu vou precisar de uma bateria que não está aqui Deixa eu ver onde está até a bateria aqui Porque realmente, cara, a dica é o seguinte Onde tiver um quadradinho com essa bolinha aqui É porque vai ter alguma bifurcação, alguma coisa Aqui tem uma parte pra descer e uma parte pra cá por acaso E aparentemente você só gasta a bateria quando está andando Tá normal quando ele anda e começa a piscar Se você era pra pegar madeira É bom madeira, né? Aqui esse bicho aqui já vai tomando papil Eita, droga, não vou Ele não mudou de lado Não já era, peraí Perfeito, amigo Por enquanto está bem, né? Por enquanto está bem Está tranquilo Está de boa Vamos ver o caminho mesmo aqui Já peguei o item Não, peraí Ah, é pelo outro lado Ah, tá, entendi O caminho não é exatamente aqui Agora sim, é pelo outro lado Olha aqui Você tem que saber o que está por baixo e o que está por cima Tá, como esse bicho é chato O que a gente vai fazer? Não, dá pra matar de boa O que é que eu vou matar de boa? Ah, boinha Aí Pronto Ah, legal Isso Vamos pra cá Eu estou com o Urime O especial Ué, tem outro aqui Ah, não, não está certo Eu acho que eu já tenho Se não estiver, não está nem aqui Eu vi o Iceman ali Mais dano Cadê? Essa parte é muito estressante Cara Eu ia ficar provavelmente Sei lá Uns 5 vídeos aqui Perdendo Morrendo Então pra ficar sofrendo Numa parte confusa Eu prefiro não sofrer Minha escolha Beleza Esse aqui é a mata na hora E tá bom Vamos pelo menos um mata na hora Lembrando que madeira tira o dobro, né? O cara já ia morrer, né? 140 O banho especial do Woodman Que é meio bosta Ele causa 60 Em todo mundo do inimigo Mas aí vai a causa 120, né? Tá, a partir daqui é o quê? Tem alguma coisa aqui Um itemzinho Tô sabendo o que é no mapa É porque eu Pra você ter uma ideia Eu vou deixar o link na descrição Dos quatro mapas, tá? São quatro partes aqui E o que foi que eu fiz? Eu abri quatro janelas Do Chrome E deixei elas bem pequenas Então eu tô vendo aqui Tô conseguindo entender o mapa Assim, o caminho Não sei quais são os itens Que ele tem indicando Cada item e tal É bem detalhado Aí o site é bem legal mesmo Bota que eu tô aqui E depois vai pra volta Aí é, beleza Eita, não tem nada aqui Ah, desenha Ah não, tem sim Tem uma subida Ok, amigo Não foi em vão Eu vou dar um tiro Toma em você Zé desgraça Isso aí, rapaz Rapidinho Como quem rouba Tem uns carinha Que você conversa aí Que são inimigos Então não conversa Com esses caras não Beleza Aqui eu tenho que colocar Aqui A lógica da bateria É o seguinte Você escolhe um local Pra colocar E depois você usa Isso aqui pra ativar Se tiver na posição Correta Ó, gastou Cada bateria tem duas cargas Gastou metade aqui Pra poder acender Se eu colocasse em qualquer outro Não ia funcionar Então ia gastar carga Aí eu tenho que voltar No robôzinho Que me entregou isso Pra eu poder Pegar o item Pra eu poder recarregar Então É muita perda de tempo Esse bicho eu não vou cozinhar Tá, tá Vamos lá, vai Tentar enganar ele Ixi Porra, Mickey Aí Acabou Isso aí é melhor carregar mesmo Pô, esse treino de carregar Tá bom, hein Eu Acho que eu botei no máximo Não foi, hein Botei já Botei Não tem mais nada Vou botar, né Ok Um jogo querendo Reclamar comigo Eu disse Bicho, você já botou no máximo Amigo O que é que você quer Que é isso aqui Cinco mil contas Muito bom O bom que esse é fixo A recompensa, né Então Sempre vai ser Esses daqui Vamos lá O outro lado não tem nada Teoricamente Na platininha, sabe Bicho Vamos mandar um Menininho desse aí Pra tratar Vai tretar Vai tretar Vai cobrar aí O bicho Tome Tá, foi Ih, pau Ó Muito bom Plu, 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 plu Canon G I can Ok, pra cá Ó, esse bicho aqui Eu acho que é Esse bicho aqui é o satanás Ela é meio tabacudo Não, uma dessa já mata Uma dessa já mata Tome 280 de Dufo Dano Aquele inimigo é bem, bem facinho Ele fica só Fazendo um choque ao redor dele Vai se aproximando da gente Depois fica tentando roubar o nosso 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 espaço, né Pra poder Fazer o gira-gira E acertar a gente Só que tipo É tão inútil Ó, pra cá não tem nada Não tem nada ali Se tiver um itemzinho Meio bosta, né Então é evitar esses caras Vou sim Raton Não sei porque eu tô Vinha fazer outro ataque Eu ia fazer esse mesmo Ui, foi lindo essa Ha, ha Ah Boa estratégia Boa estratégia Nem Sabe Que poder fazer isso Ok Qual é a tela 2 É essa aqui Vamos embora Essa música eu gosto Pelo menos Tem um item aqui Vamos ver o que é Dinheiro, não quer mal Quanto tem dinheiro aqui Ó, acho que já dá pra comprar alguma Ah não Tem um que é 50, né Não sei se eu peguei o de 20, 25 É porque tem uns que eu passei meio batido Ó, um dá pra matar na hora E o resto vai ficar só de brincadeira De pega, pega Que é o que a gente vai brincar agora 1, 2, 3, 4, 1 Pou e pou Acabou-se Plum, 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 plum Eu quero dinheiro Confusão A frente Aqui não tem nada É enganação Aqui embaixo É o caminho real Eu acho Ou tem um item Parece Vamos lá Tá bom Vamos lá Esse jogo aqui Na verdade Eu zerei vários Mega Man Battle Network E não lembro De usar Mapa Neles Não sabia achar E tal Foi até meio chatinho Achar esse Esse site Esse site aqui Os caras me falaram Eu consegui Buscar Depois E depois descobri Que é basicamente O mesmo site Só que um Informa Como se fosse Página mesmo Escrita Quase como se fosse O Gamefax Olha Olha Isso aqui é legal É Não vai fazer muita coisa Né Ah Força Só carregar um tirinho Aqui Pode fazer Danar desse Toma Ficou diferente Meu brother Eu tenho que levar Vai atacar mais rápido Esse bicho Esse bicho é cara Muito de doido Doideira Já era 120 Perfeito Beleza O estranho é que o inimigo Quando faz aquele Choque girando Ele perde 5 de life Não entendo Essa logística Tá Onde é que Caralhos d'água Eu tô Tá Preciso parar De conversar com esses bichos Que a maioria É só tromba Vamos lá Pra cá E agora Eu tô com alguma Alguma coisinha Não Vamos ver Não tô Jóia Ah mas o bicho Tá aqui Ok Eu devia ter aumentado Um pouco mais Pra saber exatamente O local que Que é pra Colocar né Facilitaria Minha fucking life Eita Idiota Idiota Cleta Já era Acabou Ventinho E aí inimigo Tudo bom Tudo bom Tudo bom Tudo bom Vai me dar o que A e B Lembrando que esse negócio De A e B Tem até C A e B e C E tal Não importa A ordem É desde que fique Um posicionado aqui E outra ali É tipo uma bateria Só Tem que botar uma bateria Aqui e um ali Pronto Não importa qual é De qual Ligou Funcionou Aqui Sério Se eu não viesse com o mapa Essas coisas Eu ia ficar muito tempo Aqui Eventualmente ia conseguir Mas Tem parte que é só tédio Cara Tédio pra tédio É melhor você passar logo Beleza Se mata na hora E o outro mais ou menos Né Tá Vamos assim mesmo Aproveitar Opa Vai roubar sua mãe Amigo Sai daí Aí você vê O jogo é tão sacana Que ele bota invisível O que é o que Mas eu tô vendo o mapa Que é aqui O resto não tem nada Pra cá Não Quero saber de você não Deve ser inimigo E o tabacudo ainda 120 contos Isso é bom Ô amigo Eita Por favor Cuidado Vai aparecer uma tora Exatamente Embaixo do seu Eita Apareceu Já era Meu É muito rápido Cadê Tô quase Aqui eu acho Que eu não tenho mais As coisinhas Né Mas eu vou pegar mais Minha bateria acabando Tô na segunda mapa ainda Olha a treta Olha o nervosismo Olha a beleza agora Cuidado Vai pro céu dos robôs O outro tá quase Bem que a galera disse Que era bom O de menos Essa parte E eu tô com a armadura Do de menos Então Já tô mudando Pela metade Se bem que aí Eu não sei Se pulso é elétrico Eu tomo menos ainda Acho que não Mas É só se fosse o fogo Que eu tomaria o dobro Vamos lá Aqui aparentemente Forma como se fosse Como se fosse porra nenhuma Porque eu não tô com uma bateria Como é que eu vou fazer aqui então Ah rapaz Os caras tão ali Não percebi não E aí menininho Quero bateria Amiga IDC DIE Ok Você É Por enquanto Tá só Menina moça Só inimigozinho Oxi Será que eu posso fazer Um super copo Não posso Tá Vamos lá Primeiro Ah rapaz Tu não faz isso É E o choque Não some não Eu matei ele já Sai Vento Tornado Hold Já era Amiguinho O caminho É por onde Eu acho que eu peguei já Beleza São três Aqui forma Sei lá Aqui Meio Não Posicionar errado Pode tirar também Ali do negócio Você aperta novo E tira Não tem problema Só não ligar a bagagem Se tiver ligado Você não consegue tirar Você é tipo Ia tomar um choque E morrer Como se o Megami morresse Mas Vamos lá Let's vamos Pronto Terceiro mapa Já Pro resto Terceiro mapa Tá grande Bicho Você quer me quebrar Tá não Beleza Vamos assim mesmo Vai Essa é tão difícil Não O outro mapa Tá gigante Cara Esse aqui Eu tenho que dar raça Não seja difícil Mas Ah Esse aqui Dá pra desenrolar Esse Esse dá Infelizmente Parece que eu tô indo Com o ataque certo Pro inimigo certo Pronto Já era Tempo 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 E pior que essa parte É a parte mais chata Porque Esse mapa aqui Você tem que ir e voltar Várias vezes Pode ficar aqui um doido Procurando o caminho Não é aqui Tem outro caminho Por aqui Não tem Não tem Não tem Por baixo Ah Achei Olha que danadice Aqui Olha que danadice Tá Ele vai logo Do capeta E agora Do outro capeta Pá Já era Independente Se você for Amigo Você vai pro céu Dos robôs Vamos lá Ô amigo Vem me Vão frente Tá vai Tu não quer Né Danado Tu não quer Né Eu vim pra cá Pra que Rapaz Opa Novo caminho Vai levar Em algum canto Amigo Na verdade Eu prefiro Que levasse Em algum canto Em vez de ser Caminho Sem Volta Cuidado Opa Eu avisei Que era Pra tomar cuidado Aí Foi Aqui 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 não é Pra cá Não é Pra cá Acho que eu tô Voltando Né Ó Aqui eu tô Perto Não Tem o caminho Pra lá Ó Esse Não 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 Voltou no começo De novo Isso aqui Demorar um pouquinho Cobra Venha Como assim China Que isso Violência Toma um Mickey Mouse Toma outro Ainda bem Que foi certinho Pra matar Né Gratom Gol Kekinojutsu Pro outro lado Será Não Ó O bicho Foi pra cá Que porra Essa O inimigo Vai pro Onde não existe Olha Quanto Danadíssimo Era muito Danadíssimo Vamos Fala No calo Aí Esse bicho Vai querer Me roubar Suspeito Não Acredito Tá fazendo Isso Comigo Rapaz Você pode Roubar Aqui Que eu Vou Te matar Antes Meu Brother Já Era Rapaz E Agora Tô Indo Pra Algum Canto Não Né Aparentemente Não Agora Eu fui Pra algum Outro Não Queria me ver Travado Pô Tão Vendo Muito Engraçado Muito Engraçado Mesmo Ó Se eu Pra Matar Rápido Vamos Matar Rápido Tome A cobra De folha Porque tem A cobra De folha A cobra De fogo Não Faz Isso Cara Vem Pra Cá Pega Ô Cara Usou Choque Eita Merda Agora Ferrou Vai Eu Não Tô Salvando Não Jogo Peraí Nossa Cara Tu não Faz Isso Comigo Faz Comigo Mais Nunca Cara Mais Nunca Vamos Salvar Eu Não Lembrava Que Eu Morria Tanto Eu Quase Morri Ia Ser Tudo Em Vão Amigo Salve Seu Demônio Perdido De novo Amigo Vamos lá Pra cá Não Vai Pra cá Não Vai Bicho Que Isso Isso Comigo Não Rapaz Sai Ai O O O O O Cara Vim Quando Tô Aqui Tá Bom Cara Como É Que Eu Faço Pra Chegar Em Vocês Sem Ideia Cara Sem Ideia Total Vai Não Vai Aqui Ah Cara Isso É Muita Falta Danadice Quer Saber Pra Aí Pronto Tá Tem Que Saber O Tô Agora Tem Que Saber O Tô Pera Aí Foi Tá Deixa Eu Tentar Me Situar Aqui Onde Eu Posso Estar Eu Já Passei Por Aqui Ah Sei Exatamente Onde Eu Estou Eita E A Mentira E A Mentira Quer Daki Tem Uma Coisa Pra Ca Olha Só Danado Pronto Agora Eu Passar Mais Rápido Pera Aí O Povo Do Face Aqui Vez Eu Falar Uma Coisa Puff Cupa Minha Que Botei O Jogo Embaixo Né Tá Tu Vai Esse Cara Não Eu Quero Alguma Coisa Pra Matar Aquele Cara Lá Atrás Que Acho Que É Mais Problemático Né Tô 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 Isso Acho Que Esse Cara É O Que Da É Ali Não Tem Mostrando Nada Será Que É Uma Trolagem Porque Tem Um Robô Num Canto Muito Específico É Achando Que Ele Ia Dar Bateria Mas Deu Foi Uma Enfim Vou Nem Falar Tome Laygun E Agora Só Fatality Realmente O tiro Carregado Ajuda Muito Cara Enquanto Tudo Certo Já Tô Vendo O Bichinho Pega A alma Desse Bicho E Manda Pra Longe Já Tô Vendo Qual É O Coisinha O Item Então Vamo Lá Aqui É O Seguinte Aqui Parece Aqui É A Parte Mais Chata Que Tem Na Fase Eu Preciso Três Baterias A B C Ok Eu Preciso Usar Duas Delas Pra Abrir A Passagem Tô Vendo No Mapa Aqui Que Azul E Vermelha Vermelha Verde Verde Que Vão Abrir Esse Caminho É Tem Que Ligar Né Desculpa Ok Vão Ligar O Caminho Ali De Baixo Só Uma Power Wave Toma Away Pronto S É Que Boca Tá Caminho Aberto Vamo Lá Agora Dana Disse Eu Vou Ter Que É Eu Vou Ter Que Fazer Ligar Aqui Ligar Aqui É Isso Pra Poder Voltar O Caminho Começou Abagaceiro Voltar O Caminho E Eu Pude Pegar E O Tem Vai Acabando E Eu Pude Pegar As Bateria De De Volta Pausar De Novo Olha Que Coisa Divertida Muito Amigo Você Vai Brincar De Cobrinha Vai Brincar Cobrinha Aquele Cara Lá Tras Não Cara Ah Tá Danse Vai Me Dê Sua Força Pegar Os Pou Já Era Eu Acho Que É Melhor Carregar Né Tenho Certeza Acho Melhor Carregar A Dúvida Eu Posso Pegar Agora Hum Desculpa Quase Morro Na Dudo Vou Carregar Essas Duas Tá Tenho Medo Tenho Receio Tenho Tudo Só Não Tem Uma Pomba Na Minha Bunda Ainda Bem Vamos Lá Se Eu For Pra Cá Será Que Ele Vem Com Vem 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 Não Então Eita O que Eu To Fazendo Ah Foi Tomei Choque Mas Por A Boa Causa Nervoso Cara Acho Que Vou Morrer Qualquer Vamos Salvar De novo Olha o Buzz Level Dois Né Vídeo Passado Tive Que Pegar Uns Três De Uma Parte Já Carregou Espero Que Sim Voltar O Que Agora Ah Tô Nando Mapa Errado Peraí Tem que Ligar Ok E Tem que Ser O Trair Esse Coisa Doida Amigo Esse Tomou Duas Eito Ah É O Cara Andou Aí Tomou Foi Duas Ah Meu amigo Eu materei Você Vale Não é Pronto Já era Não ligo Para esses Itens Tem que Tirar Ok Não Aqui Embaixo Como é Que é Não Não é Assim Não Aqui Embaixo É Uma Aqui Eu tenho O mesmo esquema Vermelho E Verde Vermelho E Verde Mesmo esquema Da Outra É Aqui Ah Não 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 Confundindo Eu não Estou No canto Já Então É Aqui Ó Ligar Beleza Este Caminho Aqui Eu não Lembro Eu não Lembro Se tem Alguém Para Carregar Eu vou Ver Eu não Estou Sei Que Sim Se Tiver Vai Ser Bom Meu amigo Não Fez Cobrida Não Fez Nada Ela Fica Dormindo No ponto Que Coisa Rapaz Sai 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 Oxo Chato Pronto Morreu Já Era Vamos Lá Agora Aqui O negócio Está pesado Ótimo Pronto De menos Mal Agora O azul Pronto Para poder O que O que Novo Caminho Amigo O cara Para testar Isso Aqui É Não É Não É Nada Sai Paulo Ah Não 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 Faz Isso Carregui o Roxinho Só Para Matar Direito Já Botei Onde Eu Precisava Ter Botar Ah Não Tem Que Trar Ok Me Vem Nimi Pronto Isso Diz Que Eu Estou Falando Meu Brother Opa Olha o Choque Tá Entrar Bateria Carregar De novo Bicho Tem uma hora Que a batalha Vai cansando Pô Caralho Vamos Lá Já Foi Um Já Foi Dois Olha o Susto Esse Choque É Tão Lento Que É Capaz De Pegar Isso Vamos Caguei Não Foi Nem Lembro Mas Ok Tá Deixa Ver Vermelho Aqui Em Cima Ok Esse Tidurain Tá Tendido Vermelho E o Verde Aqui Embaixo Azul No caso Era Aqui Né Mas Esse Azul Vou Precisar Agora Beleza Pra E o Azul 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 É Aqui Oh Rapaz Tu não faz Isso Comigo Olha Que Legal Isso É Bom Pronto Agora a conexão Acabou Pra Esse Lado Ok O que Falta Falta Um Pouco Tá Esse Não Tava No Esquema Se Confundi Olha A treta Bicho Tenta matar Pelo menos Aquele Cara Lá Atrás Acho Que Dá Pra Matar Né Acho Que Dá Aquela É Choque Ou Não É Choque O Choque Fudeu Eu Tenho Que Matar O Canhão Antes Ufa Boa Amigo Isso Beleza Rapaz Esse episódio Ficou Meio Curto Aí Enfim Meio Confuso Mas Acho Que Devo Desenrolar Né Onde É Que Eu Tô Nem Eu Sei Direito Ah Entendeu Eu Tô Vou Pegar Pelo menos Esse Item Aqui Enfim Só Mais Uma Batalha Mesmo Sai Rapaz Foi A intenção Daquele Psicopata Que Foi De De Meu Chão Pronto Beleza Vou terminar Essa parte Por aqui Tô Quase Chegando Chefe Só Um Pouco Mais Desse Mapa Mas Aí A Gente Se Vê Na Sexta Feira Beleza É Isso Amizados E Até Mais E Aí Amizados Beleza No Episódio De Hoje Nós Aprendemos Que O Youtube É Local Interativo Que Permite Compartilhar Fazer Comentários Com Sugestões Críticas Opiniões E Dar Likes Aprendemos Também Que O Outro Encerramento Tomou Flag Por Isso Que Eu Tive Que Refazê-lo Dessa Vez Com Cos Pobre Mas Cadê Meu Cos Pobre Felada Agora Os Vídeos Novos Serão Postados Todos Os Dias Mas Ponto Ponto Barra Gbjbr Ou Podem Não Me Ouvir E Jogar Minecraft Mas Lembrem-se O Poder É De Vocês Dez Parabéns Vídeos Tchau, tchau